pera sistema cole é uma vem nesse momento de emergência na hora que eu perco por um atacadista a hora que a gente perde para atacadista a gente aciona o sistema cole esse cara não pode ficar arremessando as peças assim como se não houvesse amanhã vai virar uma botivine que aí com o tempo a mais para mim certa resposta ele sabe disso né ele sabe que seria uma botivine que né com o tempo a mais e ele sabe disso peraí que cara chato mano tu é chatão meu irmão e aí e tu é chatão atacadista insuportável você conhecer o ataque de riso e aí e você tá querendo aí esse cara tá querendo é eu não sei o que que ele tá querendo nossa mas é folgado hein o cara hein é forgado sujeito forgado vamos preparar uma fundação roquete pinto aqui e vamos preparar c4 também vou plantar c4 aqui piada ótima né de cá outra strike e vamos plantar a c4 cara acho que eu vou ter que avançar esse milho aqui né se bem que ainda não vamos rocar e eu ia plantar c4 mas não deu sistema cole contra coronga é é uma ideia né eu tenho que atacar esse rei dele aí tá tá muito folgado cara né muito folgado cidadão a gente sempre tem que lembrar o oponente que ele também tem rei esse que é o segredo se não o cara fica te atacando de riso aí a gente tem que sempre lembrar isso o você também tem rei seu capivara rapaz e agora nessa partida eu ainda não provei que o cara tem rei né eu tô tentando tentar um ataque de riso aqui caramba o que que esse cara tá fazendo vamos dar mate nesse monarca dele aí né a gente tem que lembrar pro cidadão que ele tem rei sempre tem que lembrar se não capivara monta e acha que é o me caiu tal igual ontem eu tô jogando com um cara que deu todas as peças sacrificando e não é assim que funciona os caras estão achando o que meu irmão vamos jogar esse e vamos trocar as damas ah você não quer trocar as damas entendi então tá você não quer trocar as damas ok você está no seu direito de não trocar as damas quer jogar pô mas é só só golpe só vai ficar na no truque sujo na cretinagem é isso ô cidadão achei que você tinha algum respeito com esse jogo bem agora eu vou defender aqui eu não posso deixar cair f2 não senão azeda por enquanto tá tudo sossegado bem agora a gente vai jogar esse né e tem umas ideias de cavalo f5 aqui e o cara acabou de cair em uma dessas ideias e chutamos lá a boquita chutamos lá a boquita você tem rei seu capivara lembrei disso aí tá achando o que? vai ficar arremessando as peças aí pro meu lado aí? rapaz o cara acha acha que vai ficar me atacando e que eu não vou fazer nada né ó o rei aí levando ataque de riso aí ó ó deu um triplo twist carpado aqui chutei a boca ó é cidadão tá achando o que? não ensinaram a defender na Rússia não só atacar né? esses caras tão de piada é os caras tem que lembrar ó nunca isso eu sempre falo isso tem que sempre lembrar o oponente que ele também tem rei senão o cara fica ali arremessando as peças ó a abertura do cara toda todo soltinho né olha todo solto ó sacrificou o peão veio com o planinho de cravada aí primitivo como se fosse uma botivine que é o contrário aí levou o temático H3G4 ele provavelmente teria que sacrificar e virar uma botivine com o tempo a menos mas eu ia comê-lo vivo aí é e o cara o cara não parou né o cara insaciável no ataque né mandou H5 aqui aí eu fiz um Zé Troquinha defendi aqui o que é meu né afinal de contas me deu tá dado aí o cara o cara ainda não não para de atacar né F6 quer ali tumultuar meus peões eu falei aqui não dama B3 e roquei pronto aí toda a firula que ele armou nala do rei ficou safe aí agora a gente vai lembrar o cara essa troca dele foi horrível né abriu meu bispo né porque o cara não acredita que ele vai levar mate né deve ser isso aí eu já comecei a apontar o canhão e aí um tema típico de ataque trocar o baluarte da defesa né o principal defensor do rei dele é o bispo então o que a gente faz abre caminho para troca aqui é um caso que o Zé Troquinha funciona como ataque geralmente o Zé Troquinha funciona como um plano guiri né aqui é um plano de ataque troca-se o defensor e depois o cara jogou esse né porque o cara ele quer morrer lutando pelo menos ele quer passar essa mensagem furada né agora sim isso aqui é um plano Zé Troquinha mas não é guiri é um plano Zé Troquinha pra ganhar o final né o cara não quis que ele é orgulhoso e aí plantação de cavalo sexta-feira nos cinemas aí o cara quer morrer atirando né ameaçou ah gente pelo amor de Deus juvenil o cara né ele quer jogar ele deve achar que eu nasci ontem né 2c5 pra ganhar a minha dama ô cidadão pelo amor de Deus eu sei que eu tenho cara de bobo mas aí é demais né aí eu voltei né agora que ele acabou com a trucaiada e aí aquele momento ímpar ímpar na história da da defesa samambaia certa resposta ataque duplo na torre e na dama uma cutucadinha ainda de leve olha quanta peça tem atacando o g7 ó uma duas três quatro o rei dele alguma coisa me disse que ele ia levar mate é só um palpite se ele tira a dama aqui eu nem ia nem ia tomar a torre não eu ia jogar a torre toma g7 na cabeça dele lembrei eu acho que esse cara agora ele lembrou que ele tem rei o Zug na Magazine Luiza aqui eu acho que ele lembrou que tem rei tem que lembrar de vez em quando senão o cara o cara acha que é super homem né só ele dá mate na 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 não você leva mate também ai ai se eu não tinha cavalo toma c6 cavalo toma c6 em qual momento ah entendi cavalo toma c6 aqui né mas ai torre c5 eu to deitado se eu jogar cavalo c6 aqui torre c5 só me resta chorar dá pra fazer uma camisa né eu poderia fazer uma camisa escrito você também tem rei capibara e ai a gente presentearia todos os atacadiças do Brasil ai todo mundo que você conhece que gosta de ficar sacrificando peça furada e essas papagaiadas né a gente mandaria uma camisa joga quando pelo torneio amnota gm é dia 10 acho que é domingo né dia 10 eu acho que é 15 horas explica porque a torre c5 me ferra eu vou explicar ele joga oh pera ai pera ai pera ai que apareceu uma porque ele joga esse digamos que eu tome a torre dele né ai ó e ai o restante aqui dispensa a apresentação né vou levar a mate aqui easy né tinha que ter cuidado ó ainda mais o seguinte quando você ta jogando com o atacadiça e o cara faz um lance desse primeira coisa que você tem que olhar é o seguinte qual é a malandragem do atacadiça ah ele atacou minha dama então pronto ai fica de boa entende o negócio é você ah e se cavalo c6 torre c5 não pegar não pegar a torre por exemplo tirar o rei ele pode simplesmente trocar e ganhar meu cavalo ai eu to ferrado se eu pensei em várias jogadas a ferrar mas na verdade isso aqui eu não precisei de fazer um cálculo muito grande é só ficar esperto nas linhas de ataque do oponente coluna b coluna c e diagonal na pra defender esse tipo de posição as vezes você não precisa de pensar tantos elementos táticos entendeu tipo é só alguns tipo é você dar uma checada numa numa cravada num tema de diagonal qualquer num ataque é descoberto entendeu num chequinho do mequinho esse tipo de coisa então tchau